Marketing. É hipnose do mundo moderno. Vejam esse Max House, por exemplo. Um marketing enfeitiçando milhares de pessoas com ideia de uma vida mais contemporânea. A realidade é, tire a chave digital que aciona a porta e o que você tem? Um apartamento como qualquer outro. Sim, senhor, tire a chave digital e a porta com design premiado mundialmente e o que resta é o bom e velho apartamento onde sua mãe mora. Faça o teste. Pense no Max House. Tire a chave digital, a porta premiada, janela antirruído, chuveiro alemão e o que sobra? Marketing. É absurdo querer vender como revolução uma coisa que tem apenas a chave digital, a porta premiada, a janela antirruído, chuveiro alemão e a arte urbana no elevador. É basicamente um AP de sempre. Só que com a firula da chave digital, a porta premiada, janela antirruído, chuveiro alemão, arte no elevador e a possibilidade de colocar paredes onde você quer. Pó, não seja conduzido por essa arte maliciosa do marketing, especializado em separar você do seu dinheiro. Compre um apartamento tradicional e mostre ao mundo que você não é influenciável por simples chaves digitais, portas premiadas, janelas antirruídos, chuveiros alemães, arte no elevador, paredes onde você quer, aplicativo de controle a partir do seu celular. Nem por café no térreo, nem para o vizinho a gata.